O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, acredita que uma geração de torcedores do Cruzeiro migrará para o Galo, por causa da grave crise que atravessa a equipe celeste. O mandatário entende que o time alvinegro será o grande protagonista do futebol mineiro nos próximos anos. O que está acontecendo lá, do outro lado, foi fruto também de consequências seguidas. Não teve ninguém que num dado momento resolvesse fazer o que eu acabei fazendo aqui, que foi o de, vamos lá, segura. É uma palavra que o pessoal, puxa, virou até o meme aí, né, austeridade. Falei, gente, esquece essa palavra, entendeu? Vamos arrumar uma outra aí, porque o pessoal não gostou dessa não. Pão Duragem, sei lá, põe outro nome aí. Mas a verdade é que nós olhamos para isso como um alerta, né, que poderia ser com o Atlético. Porque nós já tivemos uma situação muito pior financeiramente do que o Cruzeiro, né, e isso não aconteceu. Então, isso tem que ser lembrado, né, e analisado, porque eu não sei como eles vão conseguir sair de uma situação dessa. Eu não vou ficar aqui falando deles, né, da dívida deles, já tem tanto problema do lado de cá, né, mas sem dúvida nenhuma, até onde eu sei, é uma dívida que quase, só de FIFA, chega a quase 120 milhões ainda esse ano. Se você for ver ainda, né, jogador de futebol, ah, tinha jogador ganhado 600 e agora vai ganhar 150. E daí? Você acha que ele não vai ganhar esses 450 na Justiça do Trabalho? Claro que vai. Então tem um passivo trabalhista aí, muito grande também, a gente tá vendo aí, parece que o Mano entrou pedindo não sei quanto. E normalmente, quando isso acontece na Justiça do Trabalho, é pesada, ela não refresca. O Cruzeiro enfrenta uma grave crise financeira. Segundo o balanço divulgado, no ano passado, o clube apresentou prejuízos de mais de 394 milhões de reais. A Raposa possui torcida maior que a do Galo. Segundo pesquisa do Datafolha, divulgada em setembro do ano passado, 4% dos brasileiros torcem para o Clube Celeste. O time alvinegro tem 2% da preferência nacional.